O Mestre Está Aqui O Mestre Está Aqui O Milagre Vai Acontecer O Mestre Está Aqui Ele Vai Visitar Você Ele Tem A Chave A Chave Da Vitória O Deus Da Provisão Muda Na Sua História O Mestre Está Aqui O Milagre Vai Acontecer O Mestre Está Aqui Ele Vai Visitar Você O Mestre Está Aqui O Milagre Vai Acontecer O Mestre Está Aqui Ele Vai Visitar Você O Mestre Está Aqui O Milagre Vai Acontecer O Mestre Está Aqui Ele Vai Visitar Você O Mestre Está Aqui O Milagre Vai Acontecer O Mestre Está Aqui Ele Vai Visitar Você Portas Vamos Se Abrir Muralhas Cairão A Prova Vai Saio A Prova Vai Saio O Mestre Está Aqui O Milagre Vai Acontecer O Mestre Está Aqui Ele Vai Visitar Você O Mestre Está Aqui O Milagre Vai Acontecer O Mestre Está Aqui O Milagre Vai Acontecer O Mestre Está Aqui O Milagre Vai Acontecer O Mestre Está Aqui O Mestre Está Aqui O Mestre Está Aqui O Milagre Vai Acontecer O mestre está aqui, ele vai visitar você O fogo está descendo, no meio do fogo Você está recebendo a unção do ver novo O mestre está aqui, o milagre vai acontecer O mestre está aqui, ele vai visitar você O mestre está aqui, o milagre vai acontecer O mestre está aqui, ele vai visitar você E aí E aí E aí Obrigado.